E falando do primeiro filme, que foi esse aí Como é que foi chegar no set E gravar, assim Porque é muito diferente de transar Normal, né? Conta pra gente essa experiência Horrível, horrível Primeiro que a produção foi maravilhosa Tipo, o cuidado deles comigo Foi maravilhoso, eu podia escolher os atores E tal Só que, é muito profissional E como é que foi que você escolheu os atores Assim, antes até de falar Não, não, lá não tem Com pinto pequeno Lá não tem pinto pequeno Qual foi a linha que você pegou, assim? Foi Roger Pitch, Garcia Não, foi linha de comadinha, mas era o que tinha Não, eles me mostraram, eu escolhi os mais bonitos E os que tinham uns pau bonitos, gostosos O que é um pau bonito pra Marcia Imperata? Me mostra o seu, o seu aqui Eu falo se é bonito ou se é filho Não, brincadeira Ela tá deixando o pagode Muito bom, vem sempre Volta sempre Não, não tem como eu te falar Tem É pra esquerda, é reta, é pra direita É veiudo É testudo, é napolitano, é rosa, é marrom Nossa, teve uma vez que um cara achou que ele ia me comer com essa piadinha Ai meu pau, é rosinha Falei, enfia esse rosinha no seu, filho Pelo amor de Deus O pau tem que ser duro e cheiroso, filho Não importa, se é rosa, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul E qual o cheiro bom de um cheiro de... Já cheirou um pau? Já o meu Quem homem nunca dá aquela... Ó, aquela confere aqui, ó Pra ver se tá ok Cheiro amadeirado, né? Cheiro de... Desculpa, viu? Desculpa por esses babacas Não, é o que perguntei, então A resposta é o filho Falo que quer ovo e o que não quer Então você escolheu Não, brincadeira Eu escolhi e a gente foi pra gravar Só que daí a gente chegou lá pra gravar Começou a bater o nervosismo E aí eu comecei a tomar uísque Tá Uísque, uísque Uísque vai, uísque vem E eu comecei a tomar uísque Eu comecei a tomar uísque Uísque pra Márcia Aí daqui a pouco... Não Aí daqui a pouco Eu tomei um café, que vai foder o resto Aí na cena eu tinha que fumar Colocar uma cigarrilha Um cigarro forte Eu não fumo, gente Aí eu já tinha tomado uísque Já tinha tomado café Já tava um rebuliço aqui Aí eu fumar Aquela fumaça, detetive, né? Soltando aquela coisa linda E começou... Puta, mãe E eu tá bom Mas não era diarreia, não Não, sim, mãe Um incômodo E aí eu tá bom Mas eu pensando, né? Eu tenho que terminar Porque se eu me entregar Ferrou E a gente não tinha comido nada E já era alto As horas da noite E vieram com um lanche Aí eu comia um sanduíche Hum... Uísque de baixa qualidade E gudan Não Café Não, o uísque era bom Mas eu não tava acostumada Uísque, café Gudan Cigarro Não era nem gudan Era um negócio forte Free, free solto Cigarro E lanche E lanche Sanduíche Aí eu fui gravar Com uma menina E a menina O cheirinho dela Não tava Juro por Deus A hora que Misturou o bacalhau com o lanche Não, eu dou conta do recado A hora que eu vi Que eu não ia aguentar mais Eu falei Diretor, pelo amor de Deus Fala que chega Tá bom Eu saí vomitando Dali até o banheiro Não, você vomitou Saí vomitando Dali até o banheiro Filho, não deu No primeiro dia Que você foi gravar Na primeira gravação No primeiro dia Que cartão de visita E a mulher Mas primeiro Eu cumpri meu trabalho Perfeito Eu vomitei depois Bateu o cartão Vômito no chão Porra, filho Mas foi Mas é aquela mistureba toda Aquela coisa E o nervosismo junto Não tem como Não tem como